Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai dar um banho de piscina. Tomar um banho de piscina. Dar um banho de piscina, né? Tá errado, cara. Olha aí galera, tá quase cheia a nossa piscina aqui, ó. Colou aqui o Alex, o bigodinho de cura e cachorro. O Edson. Não é mais cura e cachorro, ele colou. E o Bobby Brick. Não é mais. Bigodinho fininho. Não, mas 2022 não é mais. 2022 é ano novo. Chega aqui vocês todos. Eu sei que todo mundo quer na piscina. Todo mundo tá se arrodeando aqui, ó. O Alex tá comando. Chega aqui, ó. Rapaz. Ó, tem até bexiga d'água, mano. Porque a gente quer fazer um vídeo. Ó, você lembra que eu comecei meu canal? Nossa, assina a gente. Bexiga d'água na casa, na praia. A ideia de hoje é a gente ir na praia e fazer um bexiga d'água, mano. Dar na cabeça das pessoas. Então, o Alex já encheu aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis. 15 tiros. Você jogava de moto, agora os caras tão jogando de caminhonete. Não, de piscina, dentro da piscina. Bom, vamos lá, galera. A gente faz coisas inusitadas. É a primeira piscina, mano. Que eu já fiz na minha vida. Tá, eu já vou ir, então. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Espera aí. É um sorteio. Não, não. É isso, vem logo. Vem, Alex. Deixa a mangueira aqui, cara. É, dois ou um, vai. Vai, dois ou um, pera aí. Vai três pessoas na piscina, porque quatro não vai caber. E duas pessoas na caminhonete. Aquele que for saindo... Já os três que saem, já não vai nada. Não, se for saindo, já vai... Na piscina. Na diferença, já vai, né? Que tia descendo, Alex, dois ou um. Vou na piscina. Ah, filha, calma. Cara, dois ou um. Não, não, tá errado essa porra aí. Ah, não, ele saiu, já tá eliminado? Não, eu fui eliminado. Pera lá, eu fui na piscina. Não, tô subindo. Vai um pouco de cada, então. Tá, fechou. Então vamos fazer o que começa. Eu, o Jack e o Alex. Tá. O Edson vai dirigindo, você vai na boa condição, depois nós troca. Tá. Fechou? Meu Deus. Família, likezão pra nós e se inscreve aí. Alex, quem vai... Alex, o Edson vai vir aqui, senão vai ficar com todo isso. Vai tirar o cameraman. Olha lá. Já entra aí, então. Deixa eu deixar... Vocês vão derroupa? Não, né? Vou derroupa. Ah, vai ficar parecendo uma sauna. Olha o bigodinho, você vai derroupa? Ah, eu vou derroupa. Ah, eu descobri que eu dou uma piscina furada. Eu tenho que te derroupa. Eu tô sem piscina, eu tenho que ir muda. Eu tô sem piscina. Olha, vamos. Bora. Entra aí, galera. Mais um bichinho aqui, ó. Tem que cuidar pra não furar a lona, ó. Não dá pra ficar se esfregando, né? Presta atenção. Joga ele dentro. Cuida pra não furar a lona, segura aqui. Tá furando, tá muito gostoso. Ui, ficou gelado. Olha, você vai pegar a mangueira lá. Descou pra caralho agora. Dá uma molhete nela. Ah, o bigodinho do que é o cachorro. Pare, homem. Vai, vai, pula. Não pule, não vai furar a lona. Se furar a lona, cai. Não pule, você vai ver. Aí eu vou ler. Nossa, mano, tá muito gostoso. Pisa assim, ó. De lado. Vamos tocar o espuma aí, mano. Não, quem é que ele bota com a espuma aí? Não, vamos pegar na rua lá, o sabão. Vamos parar e comprar. Vai, Jack. Vai, Jack. Outro zé. Olha, caralho. Que gelado, mano. Nossa, cara, que gostoso. Ô, cuida de aqui. Vai virar. Vai virar uma piscina, cara. Vai virar água, vai virar água. Pô, divide o lado, pô. Vai os três de um lado só. Oi, vamos ver você, Alex. Ah, cara, eu não quero morrer. Ih, já virou. Vai virar aí, cara. Mano, tá muito gostoso, pô. Vai virar água. Ô, bigodinho, vai lá dentro e pega minhas bolinhas. Um saco de bolinha. Onde que tá essas bolinhas? Pô, erraram aí. Botaram três gordos ali, mano. Faz um saco de bolinha pra mim. Tem a bolinha aqui. Mano, tá irado demais essa piscina, cara. É, é de frio, velho. Ó, ali fora vai tá bom e tá quente, tá? Só quero ver na praia, cara. Jogar na cara de uma pessoa. Ô, jogar num carro dos outros. Cara, que eu fiquei... Nossa, eu vou ser muito desumano. Você é muito desumano, cara. Não fechou, família. Ô, pega lá as bolinhas, bigodinho. Ó. Pega um saco da bolinha. Tá ligado que as bolinhas de piscina vão jogar uns dois sacos aqui dentro? Mas tem? Ô, Alex, não ficou. Ô, você que tá sentado na lateralzinha, não, mano. Não tem sacos ali, mano. Tem um problema, o saco tá lá em cima no bagulho. Pega lá pra mim, bigodinho. Ô, ô, ô. Não, no meu armário eu acho que tem... Não tem, Tico. Ah, então deixa as bolinhas, velho. Meu Deus. Vamos acelerar. Família, a equisão pra nós. Deixa o like aí e vamos com nós. Vamos acelerar. Vamos lá na piscina aqui dentro. Só que assim, galera. É, vamos pegar e fazer uma espuminha, né? Eu sei que a água tá limpinha aqui. Ó, aí o trance. Já joga. Daqui até a praia dá uns 10 minutinhos. Se o Edson vier acelerar, né, mano? Porque se ele acelerar com tudo, vai cair. A água... É, tem que ser... Ah, bigodinho, mano. Mano, eu quero ir, pô. Deixa eu ir, caralho. Então espera um pouquinho. Meu Deus, mano. A piscina tá lotada. Tem muito pítio aqui fora. A piscina tá lotada, patrão. Ô, pode fazer espuma? Pode fazer espuma, pai. É hidromassagem? Tem gente também, ó. Vamos fazer espuma aqui, ó. Faz só isso, ó. Devagar, animal. Ô, Edson, não dá, mano. Vai falar aqui. Você fala que é pra ir para o Edson. Porra, querido. Basta a farizinha. Basta a farizinha. Bota na boca. Tudo, viado. Tá voando a lente aqui. Bota tudo, sai. Fora, viado. Sai. Sai, velho. Faz espuma, pô. Vai, velho. Vai, Dek. Faz assim, ó. Vai. Faz assim pra fazer espuma. Ia-hoo. Mano, que da hora, velho. Vamos fazer espuma, galera. Vai, galera. Vou fazer espuma. Nossa, mano. Que top. Daqui até a praia dá o quê? Dá uns... Ah, dá uns 10 quilômetros. Ai, mano. Ai, meu Deus do céu. Vai cair a água. É que é a lombada. Vai cagar só, mano. Tem que botar um... Vai devagar, cara. Vai devagar. Não te dá a hora, velho. Alto o seu bolifogo ali. Tá aí? Tá bom. Me sujar a água. Ô, eu tô mijando aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Esquentou aí. Tá, vai nos ferrar. Olha a beboleza aí, cara. Dormida, velho. Olha a beboleza aí ainda. Stop, velho. Jogar na minha boca. Tá bom, importa. Nossa, que goleza, família. Gosto de mijo de água. Na praia vai ser irado, tá, família? Na praia vai ser irado. Nossa, vai escoltar uma churrasqueira aqui também. Mano, churrasco dentro da churrasqueira, velho. Churrasco dentro da churrasqueira? Churrasco dentro da churrasqueira. Cara, como é que eu pensei nisso, cara? Eu só penso em churrasco. Olha aquela churrasqueira com a carninha comprida, tá botando ela bem no meio aqui. Que porra, velho. Verdade, mano. Vamos fazer um churrasco aqui também, mano. É? Vamos fazer um churrasco. Vamos fazer um churrasco. Dê, 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 dê. Isso! Isso! Juhu! Juhu! Quem fala assim? Merda, fodeu. Meu Deus, gente. Nem policial, meu. Vai tomar. Ô, Edson, é muito burro, cara. Eles estão fazendo a volta. Vamos descer. Vamos descer, Jona. Vamos descer. Eles estão fazendo a volta. Vamos descer, Jona. Ai, agora fodeu. Vamos descer. Deixa eu perder. Vamos descer. Fodeu, mano. Claro, pô, você é burro. Vamos descer? Mano, eu tinha descer. Vamos descer, corrida. Não, não adianta. Não, não vai, Edson. Não vai dar fuga dos homens, porra. Vamos descer, Jona. Vamos sair correndo. Vamos descer e sair correndo. Vamos fazer o que? Eu estou com medo, cara. Eles estão vindo a volta. Eles estão vindo a volta. Vamos descer, vamos descer. Vamos descer, Jona. Não dá tempo. Eles não podem estar aqui. Ah, viajamos, mano. Não adianta. Não raga a londa, mano. Só desce, só desce. Não raga a londa. Não, não. Agora fodeu. Não. Mano, agora fodeu. Edson, vai pro posto, Apolo. Pro posto, Edson. Fazer o que? Pô, nem saímos na rua, né, cara? Ah, o Edson é muito burro. Não tem o que fazer, Jona. Devagar. Para, Edson, porra. Os caras já mandaram parar, caralho. Caralho, velho. Nossa, a gente é muito cagado. O Edson é muito burro, cara. Por que ele não vê os homens, mano? Agora não tem mais o que fazer. Mas é burro, Edson, cara. Morou. Não tem nem que cagar. Eu estou com o cara... Futa merda, cara. Vamos descer. Era só a ceninha, a gente até terminou a cena. Tá, fechou então, velho. Descemos então ou vamos aqui em cima, dá pra ir? Não, descemos. Não é ruim pra vocês, né? Não, tudo bem. É, né? Tá, descemos. É só pra gravar a cena ali, já terminou. O que é isso? Ai. É doidendo, né? Só. Caralho, pegaram nós. O Edson é muito burro. Pode esvaziar? Aham. É um rápido, velho. É um rápido. É um rápido. Vai dar uma sacolinha ali, ó. Nossa, vai voltar a nós. Tava dormindo bom. Tava dormindo bom, cara. Tava dormindo bom. Ele vai voltar? Check. Check. Olha, aqui está. Tô, chinelo. Tô, chinelo. Ótimo, show aí. Tô, vai filmar. E aí E aí E aí Não, não. Não, não. Não sai de ir aqui. Não sai de ir aqui. Não sai de ir. Deixa eu abrir. Não, não. Não, não. O bigodinho tentando desesperado desde a hora que eu vi. Nossa, eu não escutei. O Bob também acho que não. Não, mas a hora que eles dobraram já. O Bob ainda tirou a cabeça assim, ó. É, eu acho. Você deveria ter falado com ele. Mas eu falei também. Eu perguntei pra você sair da janela. É uma polícia muito curta. É, você deveria ter amizade. Eu vi com o Bob na hora que ele passou. Família, estamos saindo aqui. Fomos liberados já. Levamos nas peregas, mas... Me agradeço ter pegado os policiais. A gente boa assim que entende nosso lado, tá ligado? Dois caras, a gente boa. Já o trabalho deles. Liberaram, né? Nós pra ir pra casa descarregar ali a água, né? Vai chegar só uma mentira. Ainda bem, né, mano? Eles mandaram tirar água aqui, mas eles falaram assim. Fica com essa água. Nossa, Edson. Mano, fez uma cachoeira aqui. Vai derrubar um pouco, né? Agora eles vão dar uma seguidinha. Nós ali pra frente, né? Vai direto pra Speed lá. Aí nós estoura pra praia. A gente tem que continuar os trabalhos, né, família? Então, estamos errados, mas estamos certos. Se nós não trabalhar, nós não... Mas fica na mesma mesmice. Se nós não trabalhar, nós não paga a multa. É, agora tem que trabalhar pra pagar essa multa aí. Fechou, família? Vamos continuar o rolê aqui. E partiu praia, hein, família? Partiu praia, né? Partiu praia. Partiu praia. Um pouquinho de água, tá ligado? Mano, eu falei pra vocês. Se vocês tivessem abaixado, eles não tinham visto. O Edson é oriudo. O Edson é culpado. Não, eu não. Tu viu a vida? Eu? Mano, eu fiz um griteiro aqui. A polícia não dá pra escutar. Eu gritar nada lá atrás, homem. Mas daí eu botei a cabeça pra fora, mano. Daí eu não tinha como ficar gritando. Ó, Jack, dá pra escutar alguma coisa? Aí o bigode de pendurado na geneada, velho. Não dá pra escutar nada, velho. Dá pra escutar nada. E nós já caiu por causa do Bob. Eu olhei aqui a cabeleira do Bob. O Bob tava loucado. O que que eles pensaram? Era um avestruzo. E eles falaram assim que viram nós por causa do barulho. Nós tava gritando então. Eles viram a cabeleira do Bob lá atrás, pelo espelho. Eles viram o Bob lá atrás, no meu, né? Pelo retrovisor e viram a cabeça do Bob. Nossa, Bob! Corte o cabelo! Família, ainda bem que a gente não perdeu a água. Vamos lá pra praia. Curtir um pouco essa piscininha, porque tá demais, moleque. Às vezes a gente acontece esse tipo de coisa, a gente já tá acostumado. Mas a gente vai passar ele na speed, dar uma calibrada na piscina e praia. Bora! Só que agora nós tem que achar uma forma, mano. Nós tem uma sirene de polícia aqui, ó. Pode ver, ó. Se você fizer assim, ó. Pronto, né? Todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber que tem polícia. Imagina se eu aperto o bagulho da sirene. Não, aqui, Edson. Pega o controle na mão, vai. No primeiro de lá pra cá. Pronto. Todo mundo vai escutar. Tá certo. Se eu apertar aqui, ó. Aí tem que fuder com o rolê, né? Deu rolê. Mano, só dá uma apertadinha. Entendeu? Presta atenção, mano. Agora na segunda. Entendi, entendi, ó. Polícia. Polícia. Pronto. Só isso. Agora vai saber que a polícia vai mergulhar. Bora. Vamos encher a piscina lá, então. E se puxar a lona? E se puxar a lona na hora que vem a polícia? Ah, vamos deixar a lona também enganchada. Vamos puxar a lona. Deixa os dois? Os dois minutinhos. Fechou aí. Vamos fazer a praia toda, família. Um abraço. Vamos acelerar aqui. Bom, a gente veio aqui na speed, galera. Já ligamos a mangueira aqui. Só estamos dando uma enchida. Aqui, ó. Vamos para a praia agora. E sai bastante água. Essa água é do morro lá em cima. É de boa. Essa do morro? É. De autorização ali. Estava já liberada. Aí, aqui, agora, você solta aqui, ó. Isso aí, ó. Olha aqui, ó. Ó, Jack. Aí, você fecha aqui, ó. Cuida pra... Aqui, mano. Viu a polícia aí? Aqui tá errado, ó. Você pega e puxa aí, Jack. Aqui, ó, Alex. Tem que colar ali, eu acho que agora, já. Tem que colar como? Assim, ó. Assim, ó. Não, não precisa, não. É, não vai dar. Tá, vamos deixar assim mesmo, que aí não vai vazar, Alex. É, lá e segura. É, lá e segura. Pode fechar com a samba aí. Vamos encher bem, tá ali, ó. Aí, eu puxei pra ele me esconder, né, cara? Vê o que fiz? Pega a fita aí, se você tiver. Pega a fita aí, pai. Tá, você já tá guardado. Pô, mano, o problema do sabão em pó é que... Não, doutor, tem gente que ele faz espuma, mas ele some. Mas tem que comprar sabão em pó. Tem que comprar um homo bom. Não fazendo propaganda. Vamos comprar um homo bom. Pai, Alex, faz aí. Fecha com a samba aí. Vocês não sabem fechar com a samba? Ah, tem que esperar, hein. Não dá pra dobrar ela do outro lado. Entendeu? Pra puxar fica melhor depois. Vai lá, escapou o bagulho. Segura. Fechei, fechei, fechei. Família, tamo aí já, ó. Ford Ranger cheia de água. Eu tô muito feliz porque nós não tivemos que soltar essa água. Lembrando que nem eu falei pra vocês. A gente vai usar pra lavar o carro, lavar as calçadas. Vamos usar essa água pra alguma coisa ainda, né, mano? Eu vou lavar um filetão. E lembrando, não é desperdício de água porque a gente tá utilizando pra alguma coisa, né? Pra fazer o nosso trabalho, pra nossa piscina e pro nosso lazer. Galera, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos pra cima aí. 2022 tava apenas começando a churrasco dentro do Mustangão. Piscina na Ford Ranger. Vem muita coisa legal, muita coisa divertida aí. Vai ser insano esse ano. Fechou, família? Um abraço pra vocês. Não esquece de finalizar esse vídeo deixando o likezão. Fui!